Eu vou mostrar pra vocês aqui, igual no último vídeo que eu quis fazer com o cliente, esse aqui com três cãezinhas, como vocês falei, né, que não faziam xixi nem cocô no lugar certo. Então aqui, pros machos, tá o correzinho, esse aqui ainda é filhote, aquele lá já tá levantando a perna no tapetinho, tem outro lugar aqui, vem, vem, vamos lá. Vem, galera. Aí aqui, outro ponto de tapete higiene, dois pontos em cada lugar espalhado, e lá embaixo na sala, tem outros dois pontos, e aí no vídeo, o cara para pra demonstrar que dá certo o trabalho, com um pouquinho de paciência. Eu falei, vai encharcar o tapete, e tá aí o vídeo. Vamos aí, vamos lá. Passando o vídeo aqui, tá, fiz uma parte lá de cima, agora eu tô fazendo aqui, ó, continua aqui, mais dois tapetes, tá, são três cães, um espaço bem grande, então é necessário espalhar legal pros cães. Tá aqui, então, um petisco, domino, pronto, então é necessário espalhar legal pros cães. Vou mostrar aqui o outro espaço. Aí aqui, mais um tapete com cônico, tá, meus lábios levantariam a patinha e fazer a xixiadinha sem ter que levantar a patinha no apartamento, ou em qualquer modo. E aqui, outros dois tapetes. Então, lembrando, quanto maior o espaço de... O maior o espaço pro cão fazer xixi e cocô, melhor fica, e evita que ele faça xixi e cocô fora, em qualquer lugar, seja em casa ou em apartamento. Então, quanto maior a quantidade de tapete pro cão fazer, melhor pra ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.